Aí você veio, o Brasil, com essa música incrível, que estourou em 2016, não foi isso? Em 2016, que sorte é nossa. Que ela estourou, essa música que foi muito bacana, que foi quando o país todo começou a te conhecer, que foi a... Que sorte é nossa. A sorte é nossa. E pra nossa sorte, ela tá aqui no nosso canal. Sorte é minha. E aí, a sorte é nossa veio pra mudar a tua vida? Isso, só que sorte é nossa, a gente fez em 2014, gravamos o DVD em 2015 e lançamos em 2016. Então foi todo, não foi logo de cara. Não foi logo de cara, mas eu já senti ali, quando eu fiz a música, eu já senti que ela era um grande sucesso. Eu me emocionei muito com essa música, essa música é eterna, né? Muitas pessoas às vezes me param pra falar dela, da história. E você compôs ela com um amigo, não foi isso? Dois, né? Dois amigos. Dois amigos e o Fernando, que eles eram dois irmãos, lá de Adamantina. E o Fernando, ele tava num tratamento de câncer já, eslocemia, há três anos. Ele veio a falecer em fevereiro de 2015, antes de eu gravar, dois meses antes de eu gravar o meu DVD. E essa foi a última música que ele compôs, junto, né? A última música que ele compôs, a última música que ele arranjou. E ele gravou uma segunda voz antes dele morrer. E aí eu quis deixar essa segunda voz no meu primeiro DVD. Em agradecimento, né? Em agradecimento, em homenagem a ele, porque ele faz parte disso, né? E isso tudo também me ajudou a ser reconhecida, porque é uma história real, é uma história verdadeira. Então, não é uma mentira inventada, ou aquilo eu chorei pra fazer em mídia, ou qualquer coisa do tipo. Aquilo foi natural. Quando você fala também da história da música, além da história que você tem com ele, você fala da história da música, o que aconteceu também? Também. Também. Eu acho que nada é por acaso, né? Eu sou muito grata ao Fernando a essa música, porque ela me apresentou por hoje inteiro. Projetou, né? Me projetou. O primeiro DVD também foi um grande sucesso. Tivem várias músicas Rosa Amarela. O segundo a gente gravou Paula Matos ao vivo em São Paulo. Gravamos o Projeto Livre agora, uma coisa mais intimista. Sempre trabalhando. Tivem várias músicas Rosa Amarela.